Vamos lá. Então, o que que tu faz exatamente? Eu faço várias coisas, né? O nosso escritório é focado em imigração e também na parte de business, mas na parte mais estrutural, não no litígio. Mas na parte imigratória, o que a gente mais faz é business immigration. E o business immigration, o que a gente chama? São bichos no qual ou você tá aplicando por causa das suas qualificações profissionais e acadêmicas ou por causa de investimento ou criação de empresas nos Estados Unidos. A gente também faz várias outras coisas, como, por exemplo, casamento, imigração por meio de família. A gente faz asilo, mas temos muito poucos casos, porque a nossa clientela, a grande maioria brasileira, e a gente sabe que, na realidade, o asilo, né? Ele não entra muito bem para as questões do que o brasileiro passa, a não ser que sejam questões muito sérias. Por exemplo, né? Se você era um policial no Brasil, você tá sofrendo perseguição. Entre outros casos, acho que até alguns casos de perseguição política hoje poderiam ser considerados. Mas, no todo, o brasileiro, ele não tem um perfil de asilo político tão quanto, por exemplo, os ucranianos hoje, ou até mesmo os russos, ou até mesmo os venezuelanos, que a gente sabe que realmente são perseguidos e que os países estão numa condição muito caótica. E, por isso, o asilo, ele é visto de uma maneira mais coerente para esses tipos de nacionalidade. E aí